A gente continua aprendendo, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre educação, o que fazer com essa turma que tá desistindo de estudar, porque a pandemia atingiu a todo mundo. As crianças e os jovens ficaram sem condições de ir à escola, né? E agora, no retorno às aulas de pós-pandemia? Sabia que tem muita gente querendo desistir, gente? Querendo parar de estudar? Agora, pensando nisso, surgiu a campanha hashtag Aprendendo Juntos pra combater a evasão escolar no pós-pandemia. Iniciativa que é promovida por mais de 20 instituições sociais que atuam com educação pública, e entre elas, a Fundação Lehmann, que é parceira da Rede Vida. E pra falar mais sobre esse projeto, sobre outras iniciativas, eu converso via Skype com o gerente de inovação da Fundação Lehmann, Lucas Rocha, e com Marcela Guiar, professora, criadora da revista digital Educuscus. Sejam bem-vindos! Como vão vocês? Tudo bem, Lucas? Marcela? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Super bem, Cláudia. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigada. Tudo muito bem, Cláudia. Prazer. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. E é importante a gente falar sobre esse assunto, porque as pessoas, às vezes, estão meio assim que desfocadas, e achando que ok, o filho desistiu de estudar, ah, não foi mesmo o ano inteiro, o adolescente desistiu de estudar, o jovem... Só que a gente sabe que não é assim, né, Lucas? Pois é, Cláudia. Esse é um problema já histórico do Brasil, né, o abandono escolar, a criança, o jovem que desiste, né, ou porque precisa trabalhar pra ajudar a família, ou porque é engravida, muitas vezes, ou porque realmente, né, não tem conseguido acompanhar as aulas. E esse problema, ele fica muito mais grave agora, durante a pandemia. Imagina a gente mesmo, né, que já é adulto, já tem mais disciplina, muitas vezes, né, e tem dificuldade, às vezes, de manter o foco, manter a energia pra fazer as coisas no dia a dia. Imagina essa criança, esse jovem que tá aí na situação de escola, ainda aprendendo, né, a lidar com as emoções, aprendendo a lidar com a disciplina. E esse é um problema que o Brasil tava conseguindo vencer, ano a ano, mas que a pandemia pode reverter esse quadro. E é isso que nos preocupa bastante, e isso, obviamente, impacta a vida desse jovem, mas impacta a gente enquanto o Brasil também, né. Com certeza, porque a gente quer um país melhor, a gente sabe que a base de tudo isso é a educação, né, Lucas? Não tem outra forma. Marcela, como é que você vê essa campanha? Qual é o seu papel nesse momento tão importante da educação? Essa campanha é uma iniciativa muito interessante, principalmente levando em consideração o que o Lucas colocou pra gente, né. Esse contexto de pandemia de ensino remoto, ele forçou muitas crianças e educadores e educadoras do Brasil todo a se adaptar a uma realidade que a gente não era acostumado, né, principalmente no contexto da escola pública. Então, muitas vezes, a falta de acesso, a dificuldade, a evasão escolar, ela é causada por problemas de desigualdade social mesmo, né. Muitos estudantes, eles não têm, muitas vezes, condições, não só materiais, como acesso à internet, a políticas públicas mesmo. Geralmente moram em casas extremamente lotadas, não têm o celular adequado aos aplicativos. E as famílias, enfim, por N questões. Como professora da escola, eu busco sempre manter o vínculo, né, pra além de passar muitos conteúdos, uma coisa muito mais maçante, que no presencial a gente tá ali lado a lado, a gente consegue passar direitinho, ver, atender a demanda do estudante, eu tento passar coisas que vão atrair, enfim, a atenção deles. E aí, como educadora, eu propus a revista digital Educuscus, que foi uma iniciativa bem legal, construída aí junto com os meus estudantes, e teve bastante acesso, eles adoraram participar disso. Eu imagino, e essa revista digital, ela traz que tipo de conteúdo? Então, ela é dividida em quatro sessões. Pandemia, educação, sociedade e entretenimento. Todas as matérias foram escolhidas pelos próprios estudantes. Então, a gente vê aí reportagens sobre futebol, sobre o São João em Caruaru, né, como que ele foi prejudicado aí pelo contexto da pandemia, sobre feminismo nas escolas, as meninas falando sobre a importância dos professores comentarem sobre o feminismo, falarem sobre o feminismo nas escolas, sobre filmes, carros elétricos, enfim, várias matérias legais aí para todo mundo se deliciar. Interessante, muito bom. Ô, Lucas, a Marcela estava falando e eu estava me colocando no lugar desses alunos que têm dificuldade de acessar o conteúdo digital, né? Até a revista digital, às vezes, é difícil para o aluno acessar. De que forma essa campanha vai ajudar a esses que estão desmotivados por falta de recurso mesmo, por não ter uma internet de qualidade, às vezes, não ter um computador ou um celular? É, Cláudia. O que a Marcela está fazendo é muito legal, porque o segredo desse momento é a criação de vínculo, né? E criação de vínculo exige contato. Não tem como você criar vínculo, você manter vínculo, sem ter algum tipo de contato, aluno-professor, entre alunos mesmo, né? E mantendo esse vínculo. A campanha, o que é interessante, é que ela leva em consideração essa realidade do aluno. A questão da conectividade é um problema histórico do Brasil. Ele só se acentuou durante a pandemia. Mas o que a gente tem tentado fazer, essas instituições que você mencionou, que são parceiras da Fundação Lehmann nesse trabalho, tem tentado encontrar o aluno com o recurso que está disponível para ele. Então, com a Rede Vida, por exemplo, nós temos essa parceria com o programa Vamos Aprender, que a gente leva o conteúdo via televisão. A gente sabe que 95% dos alunos dessas residências do Brasil têm acesso à televisão. Então, é um meio para chegar nesses alunos. E existem outras formas, né? O celular, o WhatsApp, que funciona muitas vezes quando você não tem o crédito de internet. A gente tem conseguido trabalhar conteúdos também por esse canal. Então, a gente tem que encontrar o aluno onde ele está. Acho que essa é a parte importante e não perder o contato. Maravilha. Que bom. A gente fica feliz até de fazer parte dessa história como Rede Vida, né? Para quem não conhece, Rede Vida Educação. Tem dois canais voltados para a educação e nesse momento, graças a essa parceria, graças à Fundação Lehmann, a gente está conseguindo promover um conteúdo de qualidade e ajudar as pessoas que estão agora nesse momento com a necessidade de aprender em casa e através da televisão, que fica mais fácil ainda. Marcela e Lucas, muito obrigada e meus parabéns por estarem aí nessa campanha fazendo a diferença na vida de tanta gente. Obrigada, Cláudia. Eu é que agradeço. Muito obrigada, viu? Muito bom. Boa tarde. Marcela novinha, né? Mas é professora de língua portuguesa na rede pública lá de Caruaru. Um beijo para toda a turma de Caruaru, no Pernambuco. E o Lucas, gerente de inovação da Fundação Lehmann. O site é fundaçãolehmann.org.br, no Facebook e no Instagram, Fundação Lehmann, tá? E aí